E tem alguma ideia do que significa anatocismo? Tenho a menor ideia. Anatocismo? Ana? Anatomia, né? Tocismo? Cismo? Não sei, deve ser medo. Acho que ele gosta de comer, né? É assim uma coisa que a pessoa senta no corpo? De alguma coisa de anatomia? A nota é anatomia de sistema. Eu sei que já ouvi, já li, mas não quero nem chupar. Eu não tenho noção. Você podia me explicar melhor como seria? Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Eu sei o que é. É a religião das antas. Não é isso, não. Anatocismo é a incidência de juros sobre juros, o que é proibido por lei.